Eu sou o primeiro bruto, nossa alguém ajuda esse menino? Ei garoto, botou pra rachar, hein? Chora, cadê? Botou quieto, cuidado de gerar aqui. Fala galera, hoje é Guaçuí beneficente, tô com o pezinho ruim, então vamos só acompanhando. Olha onde a gente vai agora. Redburro, não entra não que é furada. Essa vai dar o que falar, hein? Já vou pra lá esperar os brutos. Opa! Chegou o primeiro bruto. Nossa, alguém ajuda esse menino? Menino do céu! É rapaz, esse ponto é estratégico, nós vamos ter que ficar aqui pra ajudar os caras. Tá tudo certo aí, meu querido? Então tá bom. Rapaz! Menino! Não entra não! Ô mano, você sabe que vai sair na filmagem filé, né? Ah, o senhor é difícil. O que que deu? Ô Jonathan! Ah, é aquela boca? Ô mano, você tá fazendo triste sozinho? Tô, eu vi sozinho. Cadê a galera? Cadê a galera? Não sei. Você é o único puxador da ponta? Deve ser eu, hein? Não, não passou ninguém ainda não. Menino! Vamos lá, meu garoto! Danela, danela, danela! Boa! Moleque, ó. Acontece, né? Refrescou? Fala comigo, fala comigo. Refrescou? Tá doido. Rapaz, dá ver que tu não machucou, velho. Tocou no buraco do caralho. De jeito que vier, embalado, já roubou. Rapaz, a moto prendeu e plantou de lado. Luxo, hein, luxo. Mas eu gostei de ver a disposição. O primeiro que pontou e com folga. Não tem ninguém mais, ó. Não entra não, Reginaldo. Não entra não, quer ser de alegre. Vem mais um no Redburro. Vamos ver o desempenho do moleque. Já olhou a câmera. Já analisou a situação. Dá uma molezinha, meu parceiro. Já vem na técnica. Aí! Não é não? Ó, aí o cara é importante, hein? Voltou de KTM, hein? Fala comigo, meu querido. Como é que ela já soa? Ele não foi, não. Aí! 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 E foi-se embora! Faça a sua escolha. Tá, então vai por cima, então. Não inventa, não. Então vai por cima. Vai por cima. Não inventa, não. Vai, vai por lá, ó. Aí eu vi vantagem, hein? O primeiro que vai jogar nesse pedaço, galera. Vamos ver o desempenho do moleque. Eu tô achando que ele tem muita encoragem. Não, mas aqui tá bom. Ninguém tem encoragem pra cá. E aí, o moleque tem disposição. Esse aqui tem que aparecer. O primeiro que teve coragem de jogar. E aí? Esse aqui tem que ser bravo, hein? Menino! Dá uma moralzinha a ele, que aí tem disposição. Dejeitou, um 230 e dejeitou. A maçoca, hein? Esse moleque da KTM é bravo, hein? Esse é bravo, hein? Fabinho. Ele entrou. Ele entrou. Ó, ele acabou com aquele ali. Vai. Vai. Eita, caralho! Rapaz, se jogaram o homem no caminho da morte. Não. Falamos com ele. Ele tem disposição. Ó, primeiro. Parabéns. O moleque enregaçou. Vamos lá pegar quem tá vindo de lá. Agora vai vir, hein? Vamos ver quem é os brutos. Uai. Dá a tropa, hein? Uma DR. Uma DR bonitinha, rapaz. Vamos lá, meu querido. Mostrou-se visto, papai. É uma XRinha? Ok. Embuchou, hein? Opa! Opa! Mas é bruto. O trilheiro encarou, hein? Tá 230. Boa, querido. Tô caleta. Eu vou eu parar de ver ele saindo lá, hein? Fala comigo. Opa! Você tá indo pra onde, meu querido? Isso vai dar ruim. Quase deu ruim. Opa! O moleque é bruto. O moleque é red bull purinha, papai. Não entra, não. Isso aqui tava ruim. O Reginaldo veio aqui ontem. Ele, o Leo do Mamão. Reginaldo, você é vacilão, cara. Achei que eu ia pegar a galera rolando. Capinando o trem. Capinando o trem. Aí. Olha só, fizeram uma pista com o da Croix. Reginaldo, até o saci passou aqui. Aqui que tem uma pena só. Epa! É uma batedeira de corrente ali, hein? 230 braba, hein? Vamos ver o desempenho do garoto. Já alinhou. Você é louco, cachoeira. Vigornão, vigornão. Vigornão não cheia da maçóga, não. Tá bom. Nossa, isso aqui daqui é pra... Vai morrer. Tem que sentir a corrente arrancando. Meu amigo, deu ruim agora, hein? Nossa, chega de dar um... Tomara que não embolou na frente, senão ele tá morto. Vamos aliviar a vida de um trilheiro que anda de bigorna igual eu. Não é fácil, galera. Isso acontece nos piores momentos da trilha. Vamos acompanhar a luta do nosso parceiro aqui. Mano, bota um ponto morto nela e pisa nessa corrente embaixo pra ela soltar na balança ali. Senão ela não arranca, não. Bota um ponto morto primeiro. Aí. Agora chupeta. Faz a forcinha. O moleque tem a técnica. Vai lá, meu querido. Aí. Galera bruta. Galera bruta do Red Buller. Vai traçar, né? Boa. É, o moleque botou, hein? O moleque botou botando, hein? Ah, 230. Fala comigo. Pede a terceira nessa moto, meu amigo. Pede a terceira nessa moto, meu amigo. Ó, vem quietinho. Ó, vai lá, vai lá. Pro mato. Ele não foi, não. Ele não vai, não. Ah, amigo, deu ruim. Deu ruim. Ah, TR. Vem na goma, hein? Vamos embora. O carro da KTM está lá? Está descendo E o Elos é aonde, hein? Eu acho que... Rapaz, não, aqui é um morrinho deles Tem um brabo que é um tobogã para aí abaixo É só para você treinar Ah, vai deixar... Ô, Reginaldo, você viu? O cara já abusou, Reginaldo De me botar um morrinho desse como desafio? Ah, ainda não acredito, não Ei, garoto, botou para rachar, hein? Chora, cadê? Muito quente, danado 22, hein? Eu tô no dois tempos, subiu melhor Subiu melhor É melhor Não entra nesse menino não, Reginaldo, esse menino é o bicho Não entra nesse menino não, Reginaldo, esse menino é o bicho Chora, neném Oh, vai mamador de embreagem Ele não foi, não Não mamam, não, pra ver Nacional na área, hein? Ô, tornadão, chora Você se grita? Ele não foi, não Oh, garoto Opa Olha a revirada Ele foi esperto, ele foi esperto Ele não vem não, pode parar aí Peguei não Pode vir aqui, que é isso do Reginaldo Vai que vai, vai que vai Vai pra onde, ó? Pode ir despreocupado, meu querido Botou para rachar, hein? O menino tem a mão pesada, eu tenho até medo de ficar nessa beirada aqui Olha só É, ele não vai não, hein? Ué, ele vai não puxando, né, com o pé, no preparo Não foi, não É, até um torque de baixo É 350 Agora vai Ah, vai, 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 vai É, louco, meu filho Ah, vai, 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 vai Oh, meu querido, vai botar na quente Agora é que eu erro, é, mas é esse aí Olha o meu desempenho Não foi, não. Aqui não, neném. O que deu aí? Deu ruim. É, vem com a gasolina fechada. Bota a mãozinha na torneira aí só pra dar uma disfarçada. Sabe como é que é, né? Como é que é? Vai na torneira. Hum, rapaz. Hum, tá fechado, gente. Bora! Mete a terceira nessa moto. É, galera. Ele acionou o 4x4 e não... Tá fechado a gasolina aí? Disfarça aí, disfarça aí, meu querido. Segunda ficha, hein? Opa, vem. Agora ele vai. Não. Ele não vai, não. Menino! Essa técnica aí é braba, hein? A KTMD vem instalada com uma charrela. Pip, 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 pip. Você tá fazendo trilha errada, eu tô achando. O outro lá é mais bacana, nós já subir, cara. O outro lá é mais manso. Rapaz, não. O que é isso, cara? Ficou a boa força. Ficou a boa força? Te arrumou uma tornada pra você jogar aí. Puxa aí, estranho. Aê, mo... Aê, boa, 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 boa. Valeu a disposição. Tá cheio, a barriga. Ah, brabo, hein? Vocês fizeram o morro pros caras não subir, ó. Aê, Fabinho. O seu caminho era aquele, ó. É verdade. Eu gosto, né? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Aqui não, Nené. Eu não gosto. Eu descobri onde eu ia passar. Tiagão, JNF. Vamos ver o desempenho do moleque. Vamos ver como é que ele faz no quintal. Ele é no gomô, hein? Aciona a goma, hein? Aqui ele vai acionar, galera. Opa, acionou 4x4. É, botou ela pra chorar. Opa, uai. Oi, ô! Porra, Diago. Olha quem tá aqui, gente. Olha, que isso, mano. Não consegue, né? O que é isso? Aqui, olha, olha aqui, gente. Olha, eu te liguei até, ó. Olha, gente. Olha, eu te liguei até, ó. Tiago. Tem que pegar mais um. Quentão, agora sobe um de dor, Quentão. Você não. Isso vale ouro, né? Como é que é? Isso vale ouro? Isso vale ouro, hein? Meu, dá um daqui, ó, galera. Olha o Tiago, JNF, gente. Revirou de cabeça abaixo. É mesmo, é? É verdade, ó. Olha lá, é seu. O único pé que é abado vai nada, não. Oi, Tiago, me ajuda. Isso a Globo não mostra. Papai. Isso o canal JNF não mostra. Mas o canal de Joni Ferreira mostra. Você tá doido? Joni, como é que foi? O desempenho do moleque? Não, foi massa. Ele mandou bem, veio na goma, mas na hora de finalizar, deu errado. No final 10? Não, ele fez... Vou botar um 7,5 pra ele. Vou botar um 7,5. Tá de bom tamanho. Tá a média 7, por favor. Aí agora ele tá lá consertando a moto. Ah, deu um probleminha. É aquela velha técnica que a gente usa muito. A média era 10. Você tá doido, galera. Moleque botou quente, mas deu ruim. Botou um brother da Sheco ali, galera. Nós estamos fazendo o possível pra ele vir, que tá fácil. Mota a mulherzinha. Ó, meu querido! Moleque tomou um fôlego e tá vindo pro sucesso, hein. Vamos ver o desempenho. Eu vou até sair dessa beirada aqui. É, ninguém morreu, meu filho. Botou pão, hein. Ah, moleque! Mandou bem, moleque! Mandou bem, mandou bem! Mandou bem! Eu acredito no nosso parceiro da WR, hein. Ele já fez a oração. Ué, ele mudou a técnica, hein. Não vai, não! Ele não vai, não! Ué, galera! Botou quietinho, tá perdendo ela. Tem um moleque, hein. Tem um moleque, hein. Tupiu a cara do Thiago lá. Quem é? Sou do Nagô, né. Vem que tá facinho, hein. Vem que tá facinho. O parceiro da KTM vem mais em cima, tá? Tá facinho de roiar. O vídeo desse, a Globo, mostra? своia Sach toolbar. He, he, he! He, 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 he! Six demi-me-me-be. complementary barbecue click You www.roduceitsu.com We We